Ela se é nome, nome escondido A prima deu coração Tava louco, sem noção, embriagado e perdido É que a saudade que bateu de vez Desculpa aí se eu te atrapalhei Por minha intenção, desculpa se eu errei Mas se ele te larga, eu te assumo de vez Finge que me ama, que eu fingo, que acredito Larga esse cara, vem viver aqui comigo Eu sou o papai